Que bloco é esse daqui? Nossa Lopers, você viu o que está acontecendo na nossa vila? Olha quantos novos blocos tem por aqui! Tem blocos diferentes de mobs! Eu vou quebrar, eu vou quebrar esse daqui! Não, é perigo, pode ser perigoso, vamos quebrar o do Golem! Estamos na vila! Esse daqui é o bloco do Golem e esse daqui na frente é o bloco do Blaze? Tem da aranha, tem também do Wither, aqui na frente, acabei de ver! Tem do porco zumbi, do Enderman, até de gato da vila! Gato da vila? Ah, mas espera aí, o que esses blocos fazem? Eu também não sei, olha ali, tem vila de Creeper, são minérios! São minérios? Então é o minério de Creeper, minério de Enderman, minério de Iron Golem! Tem muitos minérios novos no Minecraft! Ou pelo menos é um bloco! Vamos descobrir se ele é bom ou ruim! Eu vou quebrar, eu vou quebrar, eu já não estou aguentando mais! Ah, antes de você quebrar, todos que estão assistindo esse vídeo tem que se inscrever no canal e deixar o gostei! Será que eles vão conseguir fazer isso? Vamos lá, eu vou quebrar agora! Rápido, rápido! Ah! Nasceu o Golem! Eu vou quebrar! Ah, veio ferro e veio 23 ferros! Não, veio outro Golem! Eles me derrotaram! Então significa que pode ser que venha um Golem ou um ferro, né? É, veio mais ferro pra mim, hein? Pra mim também! Nossa, veio 30 ferros! Já tem o Pack 20! O quê? Ei! O pior disso tudo é que o Golem que vem e te ataca! Corre do Golem! Corre do Golem! Ei! Eu vou fazer uma armadura com esse ferro que eu ganhei, tá? Tem, é, tem o minério de vaca aqui do meu lado! Ah, é sério? Eu vou fazer uma armadura, uma mesa de trabalho e uma armadura de ferro! Eu também! Pra eu ficar mais forte! Eu já vou criar a minha armadura e se proteger, porque desse jeito não dá! Isso mesmo! Ó, vou fazer aqui uma calça, a bota e o capacete! Eu já vou aproveitar e criar algumas ferramentas, como espada pra poder derrotar os monstros, o machado... O quê? Você vai fazer tudo isso? Já fiz! E precisamos de comida! Será que o minério de vaca vai nos dar alguma coisa? Ah, eu acho que ele pode dar vaca ou couro, né? Uau! O que ele fez? Veio todas as vacas! A de cogumelo marrom, cogumelo vermelho e a vaca normal! Nossa, deixa eu quebrar mais um! Olha! Veio mais vacas! Ah, eu acho que só vem vacas! Ele só vem vacas, né? Tô com medo então, quando a gente abrir o de Creeper! Ih, vai vir Creeper, né Lopers? Ah, eu gotei! Ele tá aqui pra nos atacar, sai daqui! Não, ele estava me seguindo esse tempo todo! Você foi derrotado? Eu fui! Alguma coisa aconteceu! Parece que aconteceu mesmo! Ei, você vai abrir o de Creeper agora? Eu te desafio a abrir o de Creeper, vai! Eu vou abrir porque eu sou muito corajoso! Ih, ah, eu acho que é igual do gole! Pode vir Creeper e pode vir pálvora! Oi! Veio o Creeper! Derrote ele! Foi! Minha vez! Abre vários! Abre vários! Veio o Creeper! Veio uma espada de ouro! Nossa, junto com o Creeper! Que estranho! Por que que veio uma espada de ouro? O bom que quando vem pálvora, dá pra você fazer muita TNT, né? Hum, podemos explodir muitas coisas! Vamos continuar explorando, porque parece ter muita coisa aqui por perto! Olha! Aranhas! A de aranhas! Eu acho que vai vir aranha ou vai vir aranha da caverna! Vem aranha da caverna, derrota todas elas! Que coisa ruim! Veio várias! Vai, golem! Nos ajuda! Ataque elas, golem! Agora! Tá de dia! Elas não vão nos atacar! Vamos aproveitar e abrir todas! Isso mesmo! Veio teia! Nossa! Muita teia! Elas estão me atacando, Lobbers! Vem também! Foi por pouco! Vai, vamos continuar abrindo! Ela está me atacando ainda! Veio muita teia! Uau! Vai, golem! Derrote todas, golem! Rápido! Vem aranha normal também! Ainda bem, porque a da caverna é muito perigosa! Podemos agora usar a armadilha para os próximos mobs! Como assim a armadilha? Ah! É verdade! Você tem razão! Ei! Eu não sou um mob! Não use ela em mim! Acaba com ela! É... Eu estou com medo de abrir essas daqui! Ei! Me ajuda a derrotar elas! Elas nem estão nos atacando! Essa daqui é a do Blaze, né? Abre para ver o que vai acontecer! É claro! É claro que é Bill Brazier! Não! Não vai pegar fogo em tudo! Vai, golem! Nos ajuda! Está pegando fogo nas casas! Isso, golem! Ataca eles! Ai! Pegou fogo! Eu vou abrir mais, hein? Isso é muito perigoso! Vem diamante, Lopers! Vem diamante? Na do Wither! O Wither pode vir Wither Skeleton e diamante! Eu peguei! Veio quatro! Uau! Que isso! Tudo isso! Vamos tentar achar mais de Wither Skeleton! Aqui! Aqui tem mais uns diferentes! Tem gatinhos da vila! Olha! Que bonitinho! Veio gatinho! Vamos quebrar! Vem peixe também! Para domesticar os gatos! Ai! Veio o Pigly! Ah! Você quebrou e não temos nada de ouro! Agora temos que acabar com eles! O Wither! O Pigly veio ouro! Veio ouro! Enderpeel! Podemos ir para o fim! Nossa! Que legal! Nós vamos conseguir gerar o Minecraft se quisermos apenas com esses blocos! Olha o Golem atacando o Enderman! É uma batalha! Uh! Ele jogou a Wither! É sério, Lopers! Precisamos encontrar os blocos de Skeleton Wither! Ali embaixo! Tem mais! Vamos lá! Porque pode ser que dê diamante para fazermos uma armadura! Tem muita coisa! Tem até de Villards! Antes disso, vamos descobrir o que o Villard faz! Olha! Tem até slime aqui! Vamos quebrar! Ai! Tem de Wither! Vem o Wither Skeleton! Não! Não! Essa não! Jogue ele lá para baixo! É! Não foi uma boa ideia! Ir atrás do Wither agora! Você já está descendo? Estou do seu lado aqui! Vamos pular na água! Eu só vou descobrir o que faz o Villard! Tênis! É o que? É o que? É o quebrei o do Villard! E veio uma Super TNT! Não! Aqui tem muitos monstros! Essa não! Eu não vou resistir! Ai! Não! Eu estou sendo derrotado! Nossa! O zumbi é muito poderoso! Nossa! Eu ganhei uma super espada! Uma espada com chapins 4! Nossa! Tem muita coisa! Olha o tanto de bruxas ali atrás! É sério? Ela está atacando o Golem! Eu vou ajudar o Golem! Ajude! Ajude! Olha só! Ei! Tem muito bloco aqui de monstros! Tem a bruxa! Tem o esqueleto! Ei! Veio um esqueleto muito forte! Não! Eu não estou conseguindo! O que veio? Um baú! Cheio de itens! Nossa! Tem poções! Que legal! Olha a caverna! Ei! Sabe o que eu percebi? É que esses blocos estão em todos os lugares! E não só na vila! Tem tudo! Em qualquer lugar tem esse monte de blocos! Tem uma bruxa aqui! Fui derrotada essa não! Eu vou derrotar o Wither de novo! E o que veio? Veio carvão! Nossa! Tem muitos blocos aqui! Olha só! Tem mais! Tem Creeper! Aranha! Veio um esqueleto com armadura completa de ferro! O que? Como assim? Olha o tanto de ossos que dropou! Nossa! Veja! São muitos mesmo! Sério! Isso é muito legal! É muito diferente! Ei! Eu ainda estou pensando nos diamantes! A gente tem que conseguir mais! Precisamos! Você tem certeza que foi o Wither? Eu tenho certeza! Foi ele mesmo! Então vamos conseguir mais! O Wither! Ele é Troll! Veio o Wither e depois uma TNT! O que? Como isso é possível? Ai! Ai! Eu estou com o coração! Vou ser derrotado! Tem Creepers aqui! Dois Wither! Vem o Wither! Corre! Corre! Não! 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 Eu não estou vendo nada! Está tudo escuro aqui! Corre! Ele veio o Wither! Vem o Wither! Melhor a gente sair dessa caverna! Vamos embora! Ei! O que aconteceu? Que barulho é esse? É o Wither explodindo! Ai! O Golem me atacou! Eu só sei de uma coisa! Isso daqui é muito bom! Esses minérios de mobs! A gente consegue todo tipo de coisa facilmente! É verdade! Muito fácil mesmo! Cuidado do esqueleto! Que dropa um milhão de ossos! Ganhei o Wither! O Golem me atacou! Acabei com ele! Vamos agora criar alguma coisa! Eu tenho aqui diamantes! Dá para até criar o item para zerar o Wither! É sério? Ei! Eu vou tentar pegar mais daqueles blocos de esqueleto Wither! Vamos tentar encontrar! Aqui dentro eu sei que tem! Sim! Tem mesmo! Foi ele que eu quebrei! Que veio o Wither! Eu acho que ele deve vir carvão também! Vem carvão? Tem dois Wither! Ai! Eu acho que está ficando complicado! Tá mesmo! Tem uma horda de zumbis aqui! Nossa! Tem muitos monstros no Minecraft! Tem muitos! Muitos! Ai! Corre! É realmente! Essa caverna não dá! Está impossível! Vamos lá para a superfície! Aqui está muito difícil! Vamos voltar! Os Wither estão aqui embaixo! Isso é bom! Porque eles não vão destruir a... Não! Eles já estão lá em cima! Como assim tão rápido? Isso é possível! Eles estão destruindo a vila! Ah! Essa não! Precisamos de muitos mobs de golems! Mas agora o que importa é que tenhamos olhos do fim! E vamos para o The End! Que é nessa direção! Corre! Vamos! Achei mais diamante! Vamos! 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 Vamos derrotar o dragão! Vamos! Vamos!